O dia que dança bem, que uma vez com uma moraninha já fiquei querendo ver Que uma vez com uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma vez com uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma vez com uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma vez com uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma vez com uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma vez com uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma vez com uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma moraninha já fiquei querendo ver O dia que dança bem, que uma moraninha já fiquei querendo ver Já vem mulher na fazenda, tá dando uma razão Já vem mulher na fazenda, tá dando uma razão Já vem mulher na fazenda, tá dando uma razão Já vem mulher no moral, jogando por um chão Ainda tem mulher que é a minha paixão Eu defendo a mulher, eu tenho o mesmo de brilhar A mulher me carregou, pode ver se na barriga A mulher é o começo, meio e fim de nossa vida Sempre com fé no detalhe, que se fala bastante O que é o romano, querido, descanso Mas não é mentira, eu devo entender Pesquisa realizada, se a mulher não é de nada Os amigos também, quem vai matar o mundo Se eu sei quem é, quem vai matar o mundo A mulher é o romano, querido, descanso